É o prazer, menina, ver-te aí em plaga A porta agora é a prazer, a porta agora é a prazer A porta agora é a prazer, a porta agora é a prazer O amor de novo é que pra colar, pra que tu procura tudo não passar O amor de novo é que pra colar, pra que tu procura tudo não passar Vamos embora, eu quero ir, vamos embora já não é hora de fazer Vamos embora, eu quero ir, vamos embora já não é hora de fazer Vamos embora, eu quero ir, vamos embora já não é hora de fazer Vamos embora, eu quero ir, vamos embora já não é hora de fazer Vamos embora, já está na hora do partir. 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 Vamos embora, já está na hora do partir.